Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico matemático para o concurso do TJ do Rio de Janeiro com foco na banca FGB? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MDB, ajudamos nossos alunos a transformações em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, TJ Rio de Janeiro, raciocínio lógico matemático para o TJ Banca FGB. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Estou aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Tudo lindo. Vamos juntos nessa. Mas antes de começarmos aí a nossa aulinha, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Essa hora é muito bacana, porque nós realmente, eu penso dessa forma, que estamos realmente no caminho certo. Olha que lindo. Vê se não está tudo certinho. Vê se o trabalho não está sendo bem feito. Olha o depoimento da Letícia. Vamos lá. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei quatro de cinco questões de RLM da minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória. Com certeza. muita gratidão a vocês. Letícia Pimentel. Então, pessoal, isso daí não tem preço. Isso aí, nós estamos, tanto eu quanto o Renato, vivenciando isso diariamente aqui no Matemática para Passar. Por isso que eu estou falando, eu falo toda hora aqui do método MPP. É o método de ensino que nós desenvolvemos nos nossos cursos do Matemática para Passar. Vamos lançar muito em breve esse curso do TJ Rio. E a antecipação, ela vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, baixe o material da aula. Baixando o material, você passa a receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Então, é muito importante também que você baixe o material. Por isso que durante a aula, toda hora eu vou falando isso com vocês. E nesse material que eu estou pedindo para você baixar, no final, vai ter lá as informações para você entrar na nossa lista da pré-venda exclusiva do TJ Rio de Janeiro. Nessa pré-venda, a galera que entrar para essa lista, será contemplada com um investimento menor, numa linguagem nossa com desconto. Beleza? No final da aula, eu falo tudo direitinho para vocês. É muito tranquilo. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Legal? Então, pessoal, deixa eu sair daqui. Caneta e papel na mão. Agora é de verdade. E vamos dar início aí a mais uma aula para o TJ Rio de Janeiro. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e se siga de volta. É isso aí. Está aqui o meu. Instagram. Vai lá para a gente bater o papinho. E agora, sem mais, 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 bola rolando. Está aqui a nossa primeira questão. Pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão. Olha aí a primeira questão. Qual é o assunto, Marcão, dessa primeira questão? O assunto é conjunto. Tem caído muito nas provas atuais da FGV. Então, vamos lá. Caiu na Prefeitura de Salvador. O número de estudantes de uma determinada classe que gostam de matemática é igual aos estudantes dessa classe que gostam de quê? de português. Lindão. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Juntando os estudantes que gostam de matemática com os que gostam de português, forma-se um grupo de 24 estudantes. O grupo de estudantes que gostam de matemática e também gostam de português tem seis estudantes. Nessa classe, o número de estudantes que gostam de matemática e não gostam de português é... Marcão, uma pergunta. Pois não. Fique à vontade. Tudo lindo. Deixa eu até voltar aqui. Marcão, como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Pessoal, toda a questão de conjuntos, ela traz uma ideia de interseção. O que seria interseção? Parte comum. Quando ele fala lá na questão que seis estudantes gostam de matemática e português, isso é interseção. Parte comum. Ela traz essa ideia de interseção. E, além disso, no contexto do probleminha, do probleminha, passa uma ideia para a gente de pesquisa. Uma ideia de pesquisa. Então, a ideia de pesquisa associada à ideia de interseção é um probleminha de conjuntos. Simples assim. E, para matar esse probleminha de conjuntos, deixa eu sair daqui, a gente tem que fazer os diagramas. A gente vai desenhar, vai fazer aí os diagramas. Vamos montar aqui os diagramas de vem. Então, são dois conjuntos. Então, vai ter o conjunto da galera de matemática e vai ter o conjunto da galera de português. O total, ele fala lá no texto, que o total que gostam de matemática e de português são 24 estudantes. E, ele fala também, olha a interseção, que seis estudantes gostam de matemática e também de português. Aí, começa a brincadeira, pessoal. Ele fala lá no texto, que a galera que gosta de matemática é igual à galera que gosta de português. Então, se x pessoas gostam de português, x pessoas gostam de português, porque é a mesma quantidade. Então, pessoal, se as pessoas que gostam de matemática, eu tenho x pessoas que gostam de matemática, então, pessoas que gostam somente de matemática, vai ser x menos 6. Pessoas que gostam de matemática, vai ser x menos 6, vai ter o mesmo valor. Agora, qual é a jogada? Se eu somar essa galera toda aqui, isso tem que dar quanto? 24. Então, vamos lá. x menos 6, mais 6, mais 6, mais x menos 6, isso tem que dar quanto? 24. Aí, pessoal, gotinhas do sabete, é tetégua. Vou cortar aqui, olha. Pou, pou. Aí, vai ficar como ali a parada? x mais x, 2x. Menos 6, igual a 24. 2x, igual a 30. x, igual a 30, dividido por 2, tudo lindo. 30 dividido por 2, vai dar 15. Só que, vamos lá. Qual é a pergunta? Ele quer saber o número de estudantes que gostam de matemática e não gostam de português. É essa galera aqui, que eu vou pintar agora de vermelho. É essa galera aqui. Ou seja, é x menos 6. Como x vale 15, 15 menos 6, vai dar quanto? 9. Legal? Gabarito. Letra D de Deus. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Um outro tipo de questão, pessoal, que cai bastante, acho que dá para eu ficar aqui no cantinho, que cai bastante nas provas da FGV, são questões de sequências, só que sequências com a ideia de ciclos. Olha essa questão aqui, muito tranquila. Considere a sequência infinita de letras. Aí todo mundo está vendo aí, ondina, ondina. Ele quer saber qual é a letra que ocupa a posição 2019 dessa sequência. Sempre cai uma dessa. Aí o primeiro passo é a gente achar o tamanho do ciclo. Ele vai de 6 em 6, não é isso? Achemos o tamanho do ciclo, vamos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai de 6 em 6. 5, 6. Então, já descobrimos aqui o mais importante, que é o tamanho do ciclo. Um pouquinho resfriado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a letra, a posição que ele está pedindo, e vai dividir pelo tamanho do ciclo. 2.019 dividido por 6. Aí faz a continha. Vai dar 3, 3 vezes 6, 18. Tudo lindo. 18 para 20, falta 2, abaixo 1. 21 dividido por 6. E o Marcos? Faz a continha para a gente. Estou fazendo. 3 vezes 6, 18. 18 para 21, 3. Abaixo 9. 39 dividido por 6, vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Para 39, 3. Aí, pessoal, feita a continha, você vai escrever a palavra resposta. Toda questão de ciclo, a gente vai resolver dessa forma. Você vai reescrever a palavra resposta. Aí, num toque de mágica, você vai encontrar o resultado. O resto vai te dar o quê? A resposta. Repete aí na sua casa. O resto vai te dar o quê? A resposta. Aí você vai olhar o resto. Qual é o resto? 3. Aí você vai olhar lá no ciclo. Qual é a letra que está sendo associada ao 3. Qual é a terceira letra do meu ciclo? É a letra D de dado. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Então, pessoal, resumindo, nesses probleminhas de ciclo, o resto vai dar sempre o quê? A resposta. Se o resto fosse 2, seria a segunda letra, que é a letra N. E assim sucessivamente. Se o resto fosse 1, seria a primeira letra, que é o O. A grande dúvida, Marcão, e se o resto fosse 0? Seria a sexta letra do meu ciclo. Em outras palavras, a última. Sempre que o resto for 0, sempre que o resto for 0, vai ser a última letra do ciclo. Porque numa divisão por 6, não existe resto 6. O maior resto possível é 5. Então, o 6, que é o último elemento lá do meu ciclo, a sexta letra, na verdade, o 6 está representando 0. Se o resto for 0, coloque isso aí. E anote isso aí no seu papelzinho, nas suas anotações. Se o resto for 0, é a última letra do ciclo. Legal? Resumindo, é o último elemento do ciclo. Beleza? Anotado? Então, simbora, passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí. O que não poderia faltar na nossa aula é a questãozinha de probabilidade. A tabela a seguir mostra o número de processos novos de duas câmaras criminais hipotéticas A e B nas duas primeiras semanas de determinado mês. sorteando um desses processos lá ao acaso, verificou-se que ele é um processo da segunda semana. A probabilidade de o processo sorteado ser da câmara B é... Então, pessoal, se ele é da segunda semana, eu vou arriscar isso aqui. A primeira semana sai de cena. Por quê? Já é uma condição. O processo escolhido será da segunda semana. Então, pessoal, probabilidade. Probabilidade, pelo método do MPP, é o que eu quero sobre o total. O total. Beleza. Quem é o total? É o que foi da câmara A. É o número de processos da câmara A, mais o número de processos da câmara B. Aí eu vou somar aqui. Qual o total de processos? Vai dar dois, vai dar três, vai dar um três, mais um quatro. Deu um total de 432 processos. Desses 432 processos, o que eu quero? O que eu quero é a pergunta. Eu quero que o processo sorteado seja da câmara B. Então, desses 432, eu quero quantos? 72. Aí, pessoal, goiabada. É só jogar na fórmula. O que eu quero, 72, sobre o total, 432. Pode ir no hang-hang, por dois. Vai dividindo. Mas aqui é só você pegar o divisor comum, que no caso é o próprio 72. Tira o MDC entre os caras. Quem é o divisor comum? É o 72. 72 por 72 vai dar 1. E 432 por 72 vai dar 6. Olhando as opções, gabarito letra E. De eu vou passar no TJ do Rio de Janeiro. Deixa eu voltar aqui. Essa questãozinha caiu na última prova. E antes que eu esqueça, né? Que é muita informação. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o link da correção da prova do TJ do Rio de Janeiro para vocês. Então, além dessa aula, vou presentear aqui vocês com a correção da prova do TJ do Rio de Janeiro. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vou te dar essa colher de chá. Vou colocar tudo aqui na descrição. Divisimos essa prova em duas partes. Parte 1 e parte 2. Beleza? Vamos lá. Simbora. Próxima questãozinha. Engole o choro e vamos que vamos. Agora uma questão de lógica. Raciocínio lógico. Sempre cai uma questãozinha de negação e equivalência na prova da FGV. Então, vamos lá. A negação lógica da sentença é, vamos lá, todo capixaba é torcedor do Vasco e gosta de moqueca. Pessoal, qual é a regrinha para negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo. Qual é a negação do todo? É o Péia, mas não. É o Péia, mas não. Aí vamos lá. A outra parte. Gosta de moqueca. Negando vai ficar não gosta de moqueca. Aí a questão está morta. Por quê? Qual é a negação do todo? É o Péia, mas não. Pode ser pelo menos um capixaba não é torcedor do Vasco ou existe um capixaba que não é torcedor do Vasco. E o que ele escolheu? 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 Algum capixaba não é torcedor do Vasco ou não gosta de moqueca. Aonde aparece isso? Na letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito. Pessoal, é isso aí. Passamos sem traumas, sem fazer barulho. Alguns alunos realmente confundem, fazem cálculos estratosféricos. Mas eu mostrei para vocês aqui que as questões tinham o mínimo de cálculo. Você pensava muito para pouca coisa. E você vai aprender essas técnicas e essas balandragens lá no nosso curso. No nosso curso que vamos lançar muito em breve para o TJ do Rio de Janeiro. Se você quer garantir um investimento menor, condições especiais de pagamento, está aqui. Participe da nossa pré-venda exclusiva para o curso do TJ. Você que curte o nosso trabalho, você que quer estudar com a gente. Estamos preparando o curso com muito carinho, ele está no forno. Daqui a pouco vamos lançá-lo. E com certeza, esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Como é que eu faço, Marcão, para participar dessa pré-venda exclusiva? Eu quero esse descontinho. Pessoal, muito simples. Está aqui. Você vai enviar essa mensagem aqui para esse número do WhatsApp. Quero participar da pré-venda exclusiva do TJ Rio de Janeiro. Aí você vai cair lá na nossa lista de transmissão. Estamos criando uma lista, os alunos. E esses alunos que vão participar, que estão nessa lista, você adicionando, já é automático. Mandou a mensagem, você já entra para essa lista. A lista da pré-venda exclusiva. Entrando para essa lista, é só esperar. Que você vai receber um link. E com esse link, você vai ter um investimento menor. Quando a gente lançar o curso, nas vésperas do lançamento, a gente vai estar avisando, tudo bonitinho, você vai receber um link com esse descontaço, com esse investimento menor. Mas só vai ser contemplado a galera que mandar a mensagem. Beleza? E não esqueça, na descrição do vídeo, colocamos aqui para vocês assistirem as provas do TJ Rio de Janeiro. As provas não, é a prova. Porque dividiu em duas partes. Parte 1 e parte 2. Ah, Marcão, teve uma prova só. Até eu me confundi aqui. É porque dividimos a prova em duas partes. A primeira parte é com o Renato e a segunda parte é com o Guido. Beleza? Show de bola? Qualquer dúvida que você tenha, entra em contato com a gente, através das redes sociais, ou através do nosso número de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. E vamos à nossa mensagem. E vamos que vamos. Está aí. Olha que mensagem bacana, pessoal. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Eu sei que é chato. Você que já ficou reprovado em vários concursos. É chato. É desanimador. Realmente bate aquele desespero. Você está atrás da vaga no TJ. Vai ter matemática. Vai ter raciocínio lógico. E já começa aquele drama. Pessoal, você não é capaz de mudar o passado. Então, passado. Acabou. Agora é daqui para frente. Vem estudar com a gente. Vá lá. Manda a mensagenzinha lá para a lista. E garanta aí o seu desconto para você estudar com a gente. Porque através do método do MPP, com certeza, a história da sua vida, com a matemática e o raciocínio lógico, ela vai mudar. A maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Levanta e anda. Emicida. Quem sabe, né? O que eu estou falando, realmente vai tocar aí a mente, né? Levanta e anda. Emicida. Escuta essa música. Levanta e anda. Cara, vai lá. Porque eu tenho certeza que vamos conseguir essa vaga para o TJ. Eu estou junto com você. Compramos essa briga. E nessa caminhada, com certeza, vai ter muito sofrimento, muito sacrifício. Mas no final, vai valer a pena. Levanta e anda. Beleza? Um forte abraço. A temática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.